Yeeey! Eu tava muito ansiosa pra contar essa novidade pra vocês. Ah, eu tô muito feliz e eu amo isso. Amo quando tem esse tipo de vídeo aqui no canal. E tava tipo assim, meu Deus, quando é que eu vou poder compartilhar essa notícia? Oi, cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E no vídeo de hoje, eu vim contar que, mais uma vez, estamos começando um diário da mudança. Bom, gente, desde que a gente veio aqui pra São Paulo, na verdade, a gente tinha como planejamento mudar de casa. A gente já sabia onde a gente ia morar, mas a gente também já sabia que seria por um tempo determinado e que em breve nós nos mudaríamos. Talvez a gente não achasse que fosse tão rápido. Nós chegamos aqui em São Paulo em maio. Viemos pra essa casa em maio, né? Ficamos algum tempo na minha mãe, mas viemos pra cá em maio. A gente achava que ia mudar mais pro final do ano, mas 9 de setembro eu tô gravando esse vídeo e a gente já tá tipo assim... Falta só pegar a chave! Mas eu sou ansiosa e já queria começar a gravar logo. Mas sim, vamos nos mudar pra um apartamento. Se vocês quiserem tour do AP, comenta aqui. Mas, basicamente, a gente fechou no final de semana passada? Semana passada, acho que quinta, sexta-feira, foi que a gente fechou assim, que sim, tava tudo certo. Vamos nos mudar. E acho que até sábado, hoje é dia 9, segunda. Acho que até sábado a gente já pegou a chave e a gente já tá começando a mudança. Então, eu falei, gente, eu preciso começar a gravar logo esse vídeo pra gravar todos os processos pro pessoal lá do YouTube. Então, já deixa o seu like, me valoriza aí e comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo de diário de decoração, diário da mudança, tá? O que a gente tem feito até agora da mudança? Nada. Nada mesmo. Eu preciso começar a organizar tudo, mas como eu falei, vai ser uma mudança bem rápida e prática. Não vamos mudar de estado, vamos mudar só de casa. Então, vai ser bem mais prático dessa vez e eu vou mostrar os processos pra vocês a partir de agora. Bom, gente, estou aqui no closet porque eu quero... Eu tô olhando pra cá porque eu tô gravando com a câmera. Estou aqui no closet e eu vou começar a organizar algumas coisas da mudança. Espera que eu vou ter que mudar a iluminação de lugar pra ficar melhor. Mas eu vou levar vocês comigo. Então, o que eu vou começar fazendo? Começar separando maquiagens, produtos de cabelo, essas coisas e colocando em necessaires pra poder ficar mais fácil na hora de transportar. Também vou ver se eu separo algumas roupas e coloco dentro de mala pra ficar mais fácil. E é isso. Vou ir arrumando e vocês vão fazendo isso junto comigo. Vamos lá? Gente, uma coisa importante que eu esqueci de avisar é que hoje é quinta-feira, tipo, 11 horas da noite. E eu acho que a gente muda amanhã, sexta. Mas, tipo, ter problema nenhum não, assim, em cima da hora, querer resolver tudo? Eu acho que não, né? Porque se tiver, eu tô lascada porque é agora que a gente vai fazer as coisas. Bora que eu já tô assim, enlouquecida. Gente, olha aqui, já tenho roupas dobradas pra colocar nas malas. E aqui são roupas que eu recolhi do varal, que tem que dobrar na roupa limpa, né? Mas, enfim, tô separando aqui o que vai pra mala já e o que dá pra segurar mais um pouco. Porque a gente não precisa fazer tudo de uma vez. A gente pode fazer a mudança aos poucos. Hoje é dia 13 de setembro e nós pegamos as chaves. Eu tinha que vir aqui compartilhar com vocês esse momento. Eu acabei de ir lá buscar as chaves do nosso Atenovo. É nosso, né? Não é nosso ainda porque a gente não comprou. Mas é nosso. Sábado, dia 14 de setembro. Tive que ter uma saída de manhã. Cheguei em casa e... Cadê minha cama? Isso que vocês não viram a cozinha. Cadê minha geladeira? Cadê fogão? Já foi tudo embora. Sabemos mudança. Gente, a música não é aqui, mas só pra constar que o Wi-Fi tem. Não tem nada, é tudo uma bagunça, mas... Temos internet. Cheguei, gente. Cheguei, gente. No AP. Acabei de chegar aqui e olha... O Carlos habita nesse apartamento. Olha aqui a cama. E a geladeira, gente. Tá bem linda. Tomei na sala. Ai, acabei de chegar. Tô cansada. Maquiagem, eu tô na cagada. Mas, enfim. Sofá tá aqui. Tem que limpar aqui que a Magali rasgou. Ai, gente, olha. Vamos ver aqui. Cozinha. Meu Deus, o Marcos trouxe fogão em mim. Eita, Mali. Olha quem tá ali. Maga. Vem, traz ela. Traz, sabe? Maga, ela já viu. Isso, mamãe. Ela com saudade. Mudou. Cadê, amor? Oi, Maga. Oi, Maga. Tá bem-vindo a sua nova casa, amor. Ei, vai cheirar tudo agora. Vou cheirar tudo. Tira essa coleira, papai. Olha lá, vai pra cozinha. Cozinha a sacola. Ei, gente, que casa esquisita é essa que eu não conheço? Que lugar esquisito é esse que eu não conheço? E hoje eu vim fazer o turno pela Vê Vazia. E hoje eu vim fazer o turno pela Vê Vazia. E hoje eu vim fazer o turno pela Vê Vazia. E hoje eu vim fazer o turno pela Vê Vazia. E hoje eu vim fazer o turno pela Vê Vazia. E hoje eu vim fazer o turno pela Vê Vazia. E hoje eu vim fazer o turno pela Vê Vazia. Obrigado.